Neste exercício vamos traçar um hexágono regular e escrever nele a estrela do rei Davi. Com o centro do compasso no ponto 2, a abertura até o centro dela, até o ponto 0, traçamos um arco. Centro do compasso no ponto 1, a abertura até o centro, traçamos um outro arco. Temos a circunferência dividida em seis partes iguais. Aqui temos, então, junto com o 1 vamos determinar o ponto A, este cruzamento do arco com a circunferência é o B, este cruzamento C, junto com o 2 do D, aqui o ponto E, finalmente o ponto F. A circunferência está dividida em seis partes iguais. Poderíamos escrever nela um hexágono regular. A partir do hexágono regular ou de uma circunferência dividida em seis partes iguais, podemos traçar a estrela do rei Davi. Para traçar a estrela do rei Davi, nós vamos traçar dois triângulos. O triângulo A, C, E. E o triângulo B, D, F. E o triângulo B, D, F., a estrela do rei Davi, D, F., a estrela de B, D, F., a estrela do rei Davi, D, F., a estrela do rei Davi. Obrigado.